Uma mulher bastante sonhadora, uma mulher cool, que é bastante competitiva. Todas as mulheres com quem eu me cruzei me ensinou muito da vida. Tu não estavas a acreditar em ti, mas tinhas uma luz que era capaz de agarrar o mundo. Sou uma pessoa valente, sou uma pessoa e que quero realmente deixar uma pegada diferente e tornar-me também uma pessoa imortal. Deixar a minha marca neste país para que as mulheres... Obrigado.